Fala galera, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Bom pessoal, o acesso a serviços bancários através de fintechs, a popularização do Pix como instrumento preferencial para transferências de dinheiro e o aumento de investimentos em criptomoedas prepararam a população brasileira para a implantação do real digital. Uma pesquisa divulgada pela plataforma de comparação de softwares, Capterra, revelou que para uma amostra de 66% dos brasileiros, o real digital será algo positivo tanto para em nível individual, quanto para o desenvolvimento econômico do país, de uma forma geral. Atualmente, em desenvolvimento, a moeda digital do Banco Central, CBDC brasileira, deverá ser implementada em fase de testes, já a partir do ano que vem, de acordo com reiteradas declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Apesar de serem receptivos a uma moeda 100% digital, 70% dos entrevistados manifestaram algum tipo de receio em relação ao real digital. Roubos e ataques hackers são a principal fonte de preocupação, com 27%, seguidos por perda de privacidade, com 22%, e pelo controle estatal sobre os fundos e movimentações financeiras dos cidadãos, com 21%. Outros 20% disseram não ter nenhum tipo de preocupação em relação à adoção da CBDC nacional. Parte das questões que causam desconfianças aos brasileiros poderiam ser minimizadas no caso da adoção de uma criptomoeda, como o Bitcoin, como moeda oficial do país. E a disposição dos brasileiros para adotá-las é até maior do que a receptividade ao real digital, desde que oficialmente reguladas pelo governo, 75% dos entrevistados declarou ter total ou muito interesse em criptomoedas. As criptomoedas não são intermediadas por instituições financeiras tradicionais, não são reconhecidas como moeda pelo Banco Central, nem são reguladas por órgãos governamentais de fiscalização, como a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Diante da ausência de legislação específica sobre o setor, as garantias jurídicas de seus proprietários são bastante limitadas. A CBDC, por sua vez, manteria todas as propriedades e atribuições do real, mudando apenas a sua forma de emissão. Um sistema monetário totalmente digital pode contribuir para dinamizar a economia brasileira, até mesmo incorporando algumas funcionalidades até hoje exclusivas de criptomoedas, como a tokenização de ativos e instrumentos de finanças descentralizadas. Mesmo expostos aos riscos de um mercado sem regulação, 71% dos entrevistados afirmaram confiar nas criptomoedas como meio de pagamentos de transações realizadas online, 62% disseram que as utilizariam para a realização de transferências nacionais e internacionais de valor. Nesses quesitos, também é interessante notar que a credibilidade das criptomoedas é apenas um pouco inferior à confiança dos brasileiros em instituições bancárias tradicionais. Enquanto os brasileiros têm confiança de 76% dos entrevistados para a realização de transferências nacionais de valores, as criptomoedas têm 63%. Para transferências internacionais, os números são de 71% e 62%. Para pagamentos online, 80% e 71% e para garantia de empréstimos, 68% e 53%, respectivamente. Ao mesmo tempo, há um grau considerável de desconfiança em relação ao uso de criptomoedas em atividades ilegais. 54% revelaram-se totalmente ou muito preocupados com o crime envolvendo ativos digitais. Na conclusão da pesquisa, houve um questionamento sobre qual seria o sistema monetário mais adequado para o Brasil dentro de um período de 5 anos. As criptomoedas foram eleitas no padrão preferencial para 40% dos entrevistados, seguido pela CBDC com 29% e pela manutenção do sistema atual com 17%. É pessoal, o Pix realmente é um sistema rápido e eficaz, mas também extremamente evasivo. Então o governo passa a ter cada vez mais poder conforme as pessoas vão aderindo aos seus produtos e serviços. Então a maneira de você se desvincular não só do sistema, mas da moeda do Estado é trabalhar com criptomoedas. Muitas pessoas às vezes não estão nem aí para a política, para o Estado, para a centralização ou descentralização. De fato, entendem só que existem diversas aplicações e diversas moedas que são muito melhores que o sistema atual. Tchau!